Olha, para ficar claro, pensar em matar alguém e depois dar um tiro na própria cabeça não é crime, não existe esse crime, portanto, ele não pode ser processado por isso. Os instintos mais primitivos, você vê, estão soltos em Brasília. Fatos como esses, envolvendo figuras que decidem a vida nacional, mostram os intestinos do ambiente na capital do Brasil. São episódios como esses que desacreditam autoridades, instituições e colocam negativamente o país perante o mundo. Só há uma frase que resume esse faroeste caboclo. Isso é uma vergonha.